Olá meus amores hoje eu vim falar de uma coisa muito legal vou falar de chá as propriedades do chá da folha do abacate gente para que serve a folha do abacate antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ative o sininho né como sempre para vocês receber as notificações aqui do canal maracapa culinária dicas isso mesmo ative o sininho gente é muito importante e compartilhe nas redes sociais essas maravilhas de dicas que eu dou aqui receita né receitas culinárias para que que serve a folha do abacate gente aqui ó tá anotando uma infinidade de coisas gordura no fígado como eu faço uso de chá gente eu tava grau 3 tá indo foi para o grau 2 gente olha tá já não tá tão grave que eu uso bastante chá ele ajuda na hipertensão pressão alta isso mesmo é ajuda os rins a funcionar melhor você que tem retenção de líquido fica muito inchado assim tome fica com as pernas inchadas tome esse chá é maravilhoso gente regulariza a pressão sanguínea né trata infecção urinária trata infecção urinária olha só que maravilha trata infecção urinária gente isso mesmo previne pedra nos rins tem gente que coloca até pedra para fora fazendo uso do chá então faça uso desse chá que é maravilhoso gente reduz o chá que eu já falei né você que tem as mãos inchados pés o corpo durante o dia faça uso desse chá que ele vai desinchar tudo olha gastrite gente que você se você tem gastrite sofre de gastrite aquela queimação no estômago gente faça uso desse chá é maravilhoso gente então é uma infinidade de coisas mas ele é mais assim é indicado para os rins nada melhor do que ter os rins funcionando também ajuda a controlar o diabetes colesterol e sério eu até fiz aqui ó aqui o sal e eu vou ensinar certinho tá aqui o chá eu vou ensinar certinho dá um copinho aí para mim eu vou ensinar certinho assim terminar eu falando aqui como que se faz o chá tá e ele é verdinho ó ele é desse jeito tá quentinho eu fiz eu fiz agora pouco ó e olha fácil de tomar se toma durante o dia então você vai pegar a receitinha certinha que eu vou te passar agora e não deixe de tomar esse chá você vai fazer muito xixi gente espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer mesmo da Mara eu amo vocês aí tá aqui as folhas do abacate ó quase que eu esqueço aqui ó olha que bonitas tá vendo gente como que vocês vão fazer para fazer o chá de folha de abacate né vocês vão pegar quatro folhas aqui ó quatro tá vendo aqui ó coloquei um litro de água para ferver vocês vão cortar essas folhas jogar aqui dentro e olha só desse jeito e deixar ferver pois cinco minutos ferveu você vai retirar e deixar descansar 30 minutos coar e pode colocar na geladeira você vai tomando o dia todo esse chá é maravilhoso espero que vocês tenham gostado e façam aí porque você vai se sentir bem melhor beijos da Mara